Nova revista mostra que farra na cadeia pública de Anápolis ainda não acabou além de abrigar bandidos. Local também já serviu como motel e palco de festas. Saída de presos para sacar dinheiro no banco escandalizou o país foi registrado na central de flagrantes nesta quarta-feira. 09, apreensão de 20 litros de cachaça apreendidas durante revista nas celas do centro de inserção social Monsenhor Luiz Yuki, a cadeia pública de Anápolis. Conforme o radialista Márcio Gomes, da Manchester, o caso será enviado para investigação do 5º DP, que tem como titular o delegado Eder Ferreira Martins. A polícia civil já sabe que eles cerraram a grade de contenção por volta das 1h da manhã para pular o telhado do pavilhão C e sair sorrateiramente pela guarida G da unidade. Uma grande tensão estalou-se entre os servidores da carceragem quando a ausência dos detentos foi notada na contagem. A suspeita de que a fuga da dupla teria sido facilitada por algum agente prisional ocasionou no imediato afastamento do chefe de segurança e na protocolar instauração de processo administrativo para investigar o caso internamente. No último dia 30 de dezembro, misteriosamente, um detendo foi encontrado morto na unidade. Referência que joga ainda mais medo e reforça o silêncio dos outros presos e servidores da cadeia. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.